O Centro de Artes e Letras da UFSM está completando 60 anos e para marcar essa data foi planejada uma programação especial. Nos próximos meses vai ter espetáculo de dança, teatro, música e várias outras atrações culturais por aqui. No dia 28 de setembro está planejado um concerto com a Orquestra Sinfônica de Santa Maria no Centro de Convenções da UFSM. O ingresso é solidário. Eu acho que é o momento da gente recordar toda a contribuição humanística que o nosso centro deu para toda a região e também para o Brasil. E a nossa expectativa é que nós possamos levar a arte, levar a humanidade, levar as letras para todos os cantos do campus e da cidade também. O CAL reúne hoje cerca de mil alunos, além de 140 professores e técnicos. Aqui são ofertados cursos de música, artes visuais, desenho industrial, letras e artes da cena. A ideia é que a programação de aniversário possa contemplar todos os públicos, incluindo a comunidade. Imaginem viver num mundo sem música, sem pintura, sem literatura, sem professores de linguagem, sem teatro, sem dança. O mundo seria muito chato. É o que nos faz humanos. Ferreira Goulart dizia sempre que a arte existe porque a vida não basta. E é mais ou menos isso. Este verso de Ferreira Goulart explica muito bem o porquê que nós temos um centro de artes e letras. Legenda Adriana Zanotto